Música Micheline, conte para nós qual a grande novidade que a BRK Ambiental está trazendo para as crianças da Rede Municipal e Particular de Ensino de Cachoeiro da Itapemirim. Em 2018 a gente traz uma novidade que é trabalhar saneamento em forma de quadrinho. São quadrinhos que vão contar a história do saneamento em Cachoeiro da Itapemirim. A evolução desse saneamento, a importância do saneamento básico, mais do que básico, do saneamento ambiental. A gente vai falar de água tratada, de esgoto coletado e tratado, de resíduos sólidos, mas numa linguagem mais divertida, numa linguagem que o aluno gosta de estudar, que é a história em quadrinho, no material de parceria com o Instituto Trata Brasil, uma parceria com o Maurício de Souza. Por que trabalhar com as crianças? Elas trazem os pais e responsáveis para esse debate, para essa conscientização? A gente trabalha também com a educação informal, a gente trabalha com as comunidades, mas a gente não pode deixar de trabalhar e formar os futuros clientes que nós temos, né? Trabalhar formando os futuros cidadãos aí de Cachoeiro. Dia 28 a gente fez o lançamento, a gente convidou os pedagogos das escolas municipais e da rede privada para poder conhecer esse material e agora levar o material para as escolas, para que os alunos possam estar em contato com esse material e começar a fazer as atividades. A turma da Mônica, de Maurício de Souza, vai conversar com os alunos da 5ª série da Rede Pública e Particular de Cachoeiro. Para estimular o aluno, a integração dele é a questão da sustentabilidade do meio ambiente e do líquido mais precioso, que é a nossa água. Então o aluno, ele vai preparar uma revistinha que será produzida por ele mesmo, que será apresentada na Bienal do livro, como escritores do futuro. Então é o aluno que vai elaborar essa revistinha. Esse projeto inovador reforça o compromisso da BRK Ambiental com o Cachoeiro e pela preservação do meio ambiente. Através de um kit distribuído às escolas públicas municipais e uma particular de cachoeiro, os professores vão levar conceitos de sustentabilidade aos jovens. As crianças do 5º ano, eles são incentivadas, eles têm uma garra, eles têm uma energia muito boa. E eles vestem, como eu disse, eles vestem camisa, eles vão à luta, eles têm uma preocupação. E isso reflete em casa com os pais, que normalmente os pais já têm aquele vício, né, aquele condicionado, do caso de aquela coisa errada, não muda. Já a criança é o que vai fazer a mudança. E já está começando a acontecer essa mudança, que a gente vê muito hábito da própria criança cobrando os pais em casa. Na questão da redução, do cuidado para com a água. E as escolas que conheceram o projeto aprovaram a iniciativa da BRK Ambiental em Cachoeiro da Itapemirim. O projeto é muito interessante, porque vai ajudar na construção, né, da formação dos nossos alunos, sobre a conscientização, sobre a importância da preservação e cuidar, né, da água, que é um bem, né, maior.